Olá, pedagogos do Brasil, professores, estudiosos, a nossa aula de hoje tem como continuidade essa temática super importante para o nosso crescimento enquanto bons profissionais que somos, bons observadores que somos, a filosofia da educação e já percorremos um longo caminho falando desde a sua conceituação, desde a sua função, desde os tipos de conhecimento para assim observarmos aquilo que ainda é necessário avançar, transceder, crescer dentro da nossa sala de aula e assim transformarmos todo o ambiente educativo ao qual nós estamos inseridos. A nossa aula de hoje ela está começando e ela vai fazer essa permeação agora em toda a educação brasileira e a gente vai perceber a importância de todo educador saber se portar diante da sua sala de aula, saber trazer para si aquilo que a criança já traz de conhecimento lá da sua comunidade, lá da sua família e transformar esse conhecimento em algo ativo e crítico onde os próprios sujeitos envolvidos terão esse crescimento ativo e bom e produtivo. A filosofia da educação e sua sua relação com a educação brasileira contemporânea. Compreende-se aqui que esse campo, a filosofia tem como uma de suas características o desenvolvimento da consciência, isso foi bem notório nas nossas aulas, esse desenvolvimento do senso crítico de pensar, de inovar, que exige uma necessidade existencial de modo que tenhamos o controle sobre a ciência, a história e a tecnologia. E aqui nós vemos a importância do nosso papel enquanto esse professor mediador. Devemos buscar sempre na nossa sala de aula, desde a educação infantil até o fim da educação básica, sempre causando esse impacto na vida das pessoas de transformar a sua consciência, desenvolver, formar, melhorar, transformar a sua consciência sobre algum conteúdo. E essa filosofia da educação contemporânea, o pensamento contemporâneo e filosofia foram influenciados por diversas concepções históricas acerca da educação. Apesar da perspectiva idealista não está mais vigente, as ideias de Platão fundamentam a filosofia ocidental, aqui onde nós estamos, e a prova de sua permanência no pensamento ocidental é o próprio desenvolvimento de concepções para refutá-la como transcendental e empirista. Aqui nós começamos a perceber o porquê que a gente precisa de muitos estudos na nossa prática pedagógica. Precisamos compreender que temos sempre um autor ao qual nós temos essa tendência de irmos para que assim a gente possa se fundamentar e aplicar isso na prática com muita fundamentação, com muita verdade e essa verdade ela precisa prevalecer dentro dos espaços pedagógicos. É a partir dessa ideia, é a partir dessa concepção que a nossa prática pedagógica, ela vai sair da parte aleatória e seguir uma trilha, e seguir um norte partindo de uma fundamentação de um pensamento filosófico, partindo de uma fundamentação de algum estudioso, de algum filósofo, para que assim a gente possa ter esse êxito tão almejado no espaço escolar. Temas importantes como multiculturalismo, feminismo, homossexualidade, foram inseridos a partir da influência pós-estruturalista, bem como os assuntos referentes às questões raciais e étnicas. Assuntos hoje tão importantes que tem vindo à tona diante da nossa realidade, do nosso mundo ao qual nós estamos inseridos aqui na educação. E essas temáticas, elas surgiram depois que houve essa reestruturação de perceber a importância de termos uma metodologia filosófica pautada na verdade, pautada num pensador, num filosófico, pautada num pensamento filosófico que de fato vai nos permear a nossa prática pedagógica. E essas temáticas, elas começam a surgir dentro das salas de aula, elas começam a aparecer e nós precisamos estar munidos de informações da verdade para assim tratarmos a verdade dentro das nossas, do espaço escolar, das nossas salas de aula. Conceito de educação, mais uma vez, agora partindo dessa contemporaneidade, partindo agora dos nossos dias atuais, toma a incapacidade dos modelos éticos políticos, das tradições racionalistas e metafísica a optar por partir da contingência inerente ao sujeito, ao invés de apoticidade e transcendentalidade e da universalidade dos valores. Então, a partir de agora, é necessário pegar todo esse conjunto ético, político, social, cultural e trazer para dentro dos espaços escolares e melhorar e fazer com que os sujeitos envolvidos se sintam também capazes de transformar as suas realidades. Essa é a função da filosofia da educação e desse conceito de educação dentro da nossa vida contemporânea, da nossa vida atual. E aqui, uma forte aliada da filosofia, a sociologia da educação contemporânea. E essa aliada, ela vem contribuir com a educação ao passo que nos possibilita refletir acerca dos processos educativos, considerando assim, mais do que as instituições escolares, mais do que os espaços, as quatro paredes, que a educação, ela precisa fazer através da sociologia que o conhecimento, ele seja renovado, que o conhecimento, ele seja investigativo, que o conhecimento, ele precisa partir de uma ideia da sociedade. As pessoas lá fora, elas têm vida. As crianças, os adultos, os adolescentes e os jovens, eles têm uma vida e essa vida, ela precisa ser contemplada dentro dos espaços escolares para se transformar todo o ser humano ao qual nós estamos ali lidando diretamente com ele. Por isso, a sociologia da educação, que estuda de fato a sociedade em si, tem a sua contribuição importante dentro do pensamento filosófico, dentro do campo da filosofia, da educação, e isso é importante levarmos para a nossa sala de aula. E o seu desenvolvimento do campo e seus vínculos com as demais áreas foram imprescindíveis para que o ensino da sociologia passasse a ocupar uma posição de protagonismo na história da sociologia. Então, passamos a partir desse estudo da sociedade, da vida das pessoas, desse ser social que é a criança ao qual nós estamos lidando diretamente, o adolescente, o jovem, o adulto que nós estamos lidando diretamente, a gente começa a perceber que ele sai daquela parte de ser apenas um espectador e vai ser um protagonista da sua própria história. Isso é uma mediação entre a filosofia da educação e a sociologia e que vem contribuindo e dando certo dentro dos espaços escolares. E três razões justificam essa mediação entre ambas. A primeira, as dúvidas por parte do ensino exigem que se pense acerca de uma tradição sociológica, isto é, as formas de sobrevivência e permanência no decorrer do tempo de valores, pressupostos e ideias sobre a sociedade. Então, primeiro a gente observa como aquela sociedade sobrevive, como aquela sociedade tem permanecido diante das suas lutas do dia a dia para que assim a gente possa colocar as nossas ideias em prática e melhorar aquela sociedade ao qual a nossa comunidade escolar está inserida. A segunda, a partir do ensino da disciplina, pode surgir um espaço de interpretação sobre o mundo social e seus significados. E essa interpretação, ela vai nos dar esse multiculturalismo, de perceber a importância dos valores, de perceber o eu, de perceber o outro, essa pessoa como um ser social que não vive no individualismo, mas que vive em sociedade. Afinal, o próprio debate sobre a necessidade de ensinar sociologia nas instituições escolares já traz o cruzamento entre a cristalização dos imaginários, que configuram as relações sociais e a capacidade de desnaturalizar a vida do dia a dia. Então, a gente precisa levar isso para as nossas salas de aula. É por isso que é importante a gente se conhecer o espaço, a sociedade ao qual a nossa comunidade escolar, ela está inserida para percebermos as reais necessidades daquele lugar e daquelas pessoas ao qual fazem parte. A terceira razão para a gente mediar o pensamento filosófico e a sociologia e aliarmos a nossa prática pedagógica. A utilidade social da sociologia pode ser repensada quando essa disciplina está presente nas escolas, auxiliando na tarefa de compreender para que ela serve. Então, a gente precisa levar para as nossas salas de aula assuntos importantes da sociedade ao qual o nosso grupo escolar está inserido, a nossa comunidade escolar está inserida para que, partindo das reais necessidades dela, a gente seja esse auxílio na tarefa de fortalecer aquela sociedade ao qual estamos inseridos. Educação libertadora enquanto projeto político e social. Então, nós estamos falando de filosofia da educação, permeando todos os seus conhecimentos, toda a sua função, a sua conceituação e aqui nós temos uma importante temática, a libertadora, essa educação que liberta, que desmistifica conceitos, que faz um ser passivo a ser mais ativo e ter suas próprias conclusões. O contexto social e histórico em que vivemos, ideologicamente forjado por tradições e princípios de uma sociedade opressora e preconceituosa, tendenciosa, nos quer fazer acreditar que pode haver uma instituição social ideologicamente neutra. E a gente sabe que ela não é neutra, que ela faz parte, que ela transforma a vida de pessoas. A educação por si só transforma o outro, porque nos ajuda a pensar, porque nos ajuda a melhorar, porque nos ajuda a trilhar um caminho, a mudar as rotas daquilo que não tinha dado certo na nossa vida e assim então transformar um ser por um todo. E essa educação enquanto dialética, a intenção da educação dialética foi influenciada pelas ideias de Karl Marx, em 1818 a 1873, foi a época em que esse filósofo importantíssimo esteve entre nós. Filósofo que, com método dialético, analisa as contradições, as lutas da classe e a realidade socioeconômica de uma época. É importante a gente saber o contexto da sociedade ao qual a gente está inserida. Karl Marx já nos dizia isso há muito tempo atrás. Ele já reforçava essa ideia que é necessário analisar a classe social ao qual nós estamos lidando. A classe social ao qual os nossos alunos fazem parte é necessário para percebermos as reais necessidades daquela criança, daquele adulto, daquele jovem, daquele adolescente. Para o Estado, a sua disposição, a classe dominante, tem utilizado estratégias ocultas para reproduzir sua cultura e reforçar seu poder enquanto a classe dominante nas instituições sociais. A gente percebe que a filosofia da educação, a própria sociologia, ela foi cedendo espaço para outras áreas do conhecimento para que assim ficasse ocultas a ideia de que tratamos com pessoas que são ser pensantes e que têm as suas próprias ideias. É isso que a sociologia e a filosofia da educação vai dar impacto na vida das pessoas e também dentro de todo o espaço escolar. Os meios de produção de comunicação sempre estiveram nas mãos de quem detém o poder de classe. E a escola pode ser sim, e muitas vezes, o é o instrumento de controle usado pelas classes dominantes. Então, precisamos formar espaços, formar pessoas pensantes, críticas, com pensamentos que buscam a verdade e que transformam o espaço ao qual elas estão inseridas. Esse é o meio de produção. E a educação para Paulo Freire. Então, temos também essa filosofia da educação voltada para esse grande estudioso que tem história dentro da nossa educação brasileira. E essa história foi travada por lutas, batalhas, mas muito impacto importante. O alto índice de analfabetismo que ainda permeia este século XXI, A manutenção de privilégios para uma minoria e uma educação verticalizada inquietou Paulo Freire. E continua a inquietar muitos e muitos estudiosos a escrever um projeto popular de educação, tendo como principal instrumento o diálogo político-pedagógico. É isso que a filosofia da educação quer trazer para nós. Esse diálogo político-pedagógico que insere pessoas, sujeitos como ser pensantes que transformam a sua realidade. Resgatando a cidadania, estimulando o combate contra as verdades prontas e impostas. Então, a partir daqui nós iremos criar as nossas verdades, as vertentes ao qual nós queremos seguir dentro do espaço escolar, melhorando e mudando a vida de pessoas. Para Paulo Freire, em seu livro, A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessária à Prática Educativa, a educação pode fazer das pessoas donas de sua própria história ou acomodá-las ao mundo. De que lado nós estamos? Do lado das pessoas acomodadas, que se acomodam até com as injustiças, até com as paralisias que o mundo tem pregado para nós, ou do lado onde nós podemos criar a nossa própria história, transformar a nossa própria história. E é isso que a filosofia da educação vem tratar, trazer para nós. E uma parte importante, a educação bancária. Onde o professor deposita o conhecimento, o aluno apenas recebe, sem reflexões, sem questionamento, reforça a ideologia do opressor e da divisão de classes. Onde alguns nasceram para serem sujeitos e detentores do saber e outros objetos. Então, o que nós queremos? Fazemos esse pensamento filosófico nesta aula. Queremos uma educação onde a gente seja um sujeito ativo ou só esse receptor de receber aquilo que as pessoas já pensam. Aquilo que as pessoas trazem consigo. Então, o melhor é aquele onde a gente é livre para expressar os nossos pensamentos e para percebermos que podemos ser bem melhores e transformar o mundo à nossa volta. A crise atual da sociedade e a escola é estabelecida pelos problemas gerados por métodos classificatórios de avaliação, currículos fechados, essa palavra está super em alta, e a falta de recursos, materiais, criatividade, motivação, tanto de professores quanto de alunos. Respeito e a valorização das diversas ideias e opiniões. Então, o que queremos? O que pretendemos? Com a filosofia da educação, o que se pretende são métodos onde eles estejam totalmente abertos. Currículos que se transformem de acordo com a realidade e que motivem a criatividade e formam um pensamento crítico nas pessoas. E por aqui, nós encerramos a nossa aula de filosofia da educação, percebendo a sua importância, a sua função, a sua conceituação, e percebendo assim as vertentes ao qual queremos e desejamos trilhar para uma educação de qualidade. Legenda Adriana Zanotto